É saudade E nosso CD é ao vivo rapaz, logo mais Tá liberado pra galera, a gente vai detonando muita saudade Hoje só viagem, bóluce Ela foi embora Nem disse adeus Só deixou tristeza nesse peito meu Quase despedaça meu coração Quem me deu alento foi meu violão Ficou comigo, me acompanhou Compôs comigo essa canção de amor Entrou nos bares todos que eu entrei E tomou os porres todos que eu tomei Volta bem depressa, volta meu amor Vem correndo ouvir esse teu canto Eu sei um dia ela vai voltar Saudade Me pedindo em prantos pra lhe perdoar A minha vontade vai ser dizer não Tudo se perdoa Tudo se perdoa Diz meu violão Ela foi embora Nem disse adeus Só deixou tristeza nesse peito meu Quase despedaça meu coração Quem me deu alento E tomou os porres todos que eu tomei É saudade É saudade Que a guerra Que a guerra acabou E que a gente Já possa viver E possa falar Com um semelhante Sem ter que morrer Sem ter que matar E crianças E crianças Possam brincar Sorrindo cantar Soltar seu perfume de amor pelo ar Há dois mil anos atrás Entrou na terra um rapaz Que só falava de amor E o mataram Mas o mataram fisicamente Pois o seu espírito Pois suas palavras Estão mais vivas do que nunca Já foi encontrada Na voz De muitas pessoas Que acreditam Que o amor existe E que a gente Já possa viver Já possa falar Com um semelhante Sem ter que morrer Sem ter que matar E crianças Já possam brincar É saudade Meu bem Esqueça o que passou E abra o coração Pois eu estou aqui Pedindo teu perdão Morrendo de saudade Morrendo de paixão As brigas As cenas de ciúme São coisas do amor São coisas do amor E aquilo que eu disse Eu sei te magoou Me dá mais uma chance Querida, por favor Deixa eu provar outra vez Que eu te amo demais Eu sei que viver Sem você Não sou capaz Não sou Meu bem Esqueça o que passou E abra o coração E abra o coração E abra o coração Pois eu estou aqui Pedindo teu perdão Morrendo de saudade Morrendo de saudade Morrendo de paixão As brigas As brigas As cenas de ciúme São coisas do amor Aquilo que eu disse Aquilo que eu disse Eu sei te magoou Meu pai Meu pai me contou Passou cola Passou cola Meu velho colou Passaram nas provas Surgiu o amor Papai fez a festa E mamãe Deu um show Essa é a história Do começo da minha vida Tudo com muito romance Meu pai me contou Uma história tão linda E como ganhou Minha mãe lembra ainda No último dia de aula Na prova final Tinha prova escrita Tinha prova oral E os dois tinham medo De um tal professor Aí a mamãe Passou cola Meu velho colou Passaram nas provas Surgiu o amor Papai fez a festa Mamãe Fez o show Essa história se passou Quando eu deixei meu grande amor Naquela estação sorrindo Um dia lindo Era domingo E lá se foi Meu grande amor Olha o trem Nem me avisou Partiu levando Num vagão Meu grande amor Meu coração E eu a deixei ali sorrindo E aqui fiquei me consumindo E se você já teve amor Que um certo dia Já lhe deixou Deve sentir no coração A mesma mágoa E a mesma dor Do autor que fez Esta canção Quando você quiser voltar Quando você quiser voltar Estou a lhe esperar Com todo um grande amor Saudade Foi você Quem me deixou Pensando em encontrar Um amor maior que o meu Quando você foi embora Agora os dias pra mim Foram tristes demais Nunca pensei que você Fizesse a falta Que agora me faz Espero que você decida E que volte logo Pra mim Mas volte pra mim Se o seu amor For sincero Meu bem Não me interessa Você vivendo comigo Pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo Pra mim Não me interessa Amar, como eu amei, ninguém jamais amou. Pena, como eu pendei, ninguém jamais penou. Eu vivia sem ninguém, porém, não chorava de amargura, não. Mas um dia conheci alguém, a quem logo dei meu coração. Hoje sofro por amar de mal, a um ser que não me soube dar. A ternura imensa que eu lhe dei, e o que soube foi me desprezar. Amar, como eu amei, ninguém jamais amou. Pena, como eu pendei, ninguém jamais penou. Eu vivia sem ninguém, porém, não chorava de amargura, não. Mas um dia conheci alguém, a quem logo dei meu coração. Hoje sofro por amar de mal, a um ser que não me soube dar. A ternura imensa que eu lhe dei, e o que soube foi me desprezar. Amor, meu grande amor, vou colocar o mundo inteirinho. A ternura imensa que eu lhe dei, e o que soube foi me desprezar. Meu grande amor, vou confessar, o sonho mais lindo é o que tu és. Fiz dos meus sonhos, realidade, a minha felicidade. Encontrei um amor sem ter fim, que te trouxe a mim, meu amor. Hoje a gente também é o nome da rapaziada, que estamos naquela cerveja, beijo atachim. Grande amor, vou colocar o mundo inteirinho. E também aqui a gente tira gosto, e é claro, os melhores hambúrguer da cidade, rapaz. É no clube do hambúrguer. Hoje, domingão, resenha da saudade, mas só viajar. Amor, meu grande amor, vou confessar, o sonho mais lindo é o que tu és. Fiz dos meus sonhos, realidade, a minha felicidade. Encontrei um amor sem ter fim, que te trouxe a mim, meu amor. Meu grande amor, vou colocar. Quando eu te conheci, meu bem, não acreditei. Você era a garota que eu sonhei. Seus olhos lindos sempre, olhando nos meus. Olhei pro céu e até meu bem. Foi graças a Deus, por ter enfim encontrado amor. Que eu sempre esperei com todo amor. Jamais imaginei, meu bem, te ver algum dia. Eu não sabia que você existia. Eu não sabia que você existia. Hum. 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 Quando eu te conheci, meu bem Que eu acreditei Você era a garota que eu sonhei Seus olhos lindos sempre Olhando nos meus Olhei pro céu e até meu bem Veio graças a Deus Por ter encontrado amor Que eu sempre esperei com toda a dor Jamais imaginei, meu bem Te ver algum dia Eu não sabia que você existia 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 She's playing her game And you can hear them say She's looking good for beauty We will pay DJ Warless Soul É saudade Eu não sabia que você existia 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 Ci sei tu, al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu, al di là, ci sei tu per me. Ci sei tu, al di là. 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 Ci sei tu. Ci sei tu, al di là. 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 Esquece te ver agora Fazer você acreditar Que eu sempre te amei Fazer você saber que nada Mais tem sentido Que nada é mais importante Do que você É sujo amor Sinto há sonhos vividos Hoje não vale nada sem você Minda seu carinho Devagarinho Mata meu desejo Com os teus beijos Pro mancia louca Que faço minha mulher Quero ser seu duro Toda essa noite Me cansar de gozo Nos seus açoides Entregar-me a corpo Fazer o que você quer Mas tudo isto é obsessão Que eu vivo a imaginar A fantasia de amor por você Sonhando de eu te amar Me dá seu carinho Devagarinho Mata meu desejo Com os teus beijos Com os teus beijos No mancia louca Que faço minha mulher Quero ser seu duro Toda essa noite Me cansar de gozo Nos seus açoides Entregar-me ao corpo Fazer o que você quer Mas tudo isto é obsessão Que eu vivo a imaginar A fantasia de amor por você Sonhando de eu te amar Saudade Saudade Outra vez volto a pedir Pra você ficar comigo Eu lhe dei meu coração Mas você sempre dizendo não Não consigo acreditar Que perdi o seu carinho Em cada rosto Em cada olhar Você cruza sempre meu caminho Ninguém lhe amou Mais do que eu A vida é nada sem você Iê, 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 iê Eu quero te amar E a tristeza Jonzinho, manda o nosso patrão Manda mais pra mim, por favor Rapidinho, rapaz Te amo Te amo Te amo Te amo Ninguém lhe amou Mais do que eu A vida é nada sem você Por isso quero te abraçar DJ Warleston Luz que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta, fique comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fique comigo, não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta, meu amor Fique comigo, não me despreze A noite é nossa A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero mais Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em nossas vidas Pensando em nossas vidas Saudade 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 Eu quero pegar o sol com a mão Eu quero tomar banho de cachoeira Eu quero andar pelos campos E não temer a ninguém Eu quero vibrar de alegria Com a felicidade de alguém Eu quero pedir aos amigos Hoje a senhora manda uma passeada aí Domingão estamos de volta aí Pode espalhar pra gerar Hoje só a primeira Quero viver a nada Tá só começando Hoje o primeiro domingão Da resenha da saudade E domingão estamos de volta Unidos numa força maior Para o nosso bem Eu quero ouvir o canto dos pássaros Voando livre além do infinito Eu quero ver o mundo cantando Um canto de paz Saudade Eu quero pegar o sol com a mão Eu quero tomar banho de cachoeira Eu quero andar pelos campos E não temer a ninguém Eu quero vibrar de alegria Com a felicidade de alguém Eu quero pedir aos amigos Que não façam mal a ninguém Eu quero viver a natureza DJ Warleston Me sei Pra onde olham teus olhos Eu não sei Só sei Só sei Só sei Só sei Que te queria ao menos Uma vez Seu olhar Essa doce Essa doce Essa doce Essa doce Tem aquela cervejinha bem gelada Tem aquela cervejinha bem gelada No pau de rapaz Ele tira gosto E é claro que sim Os melhores hambúrguer da cidade Aqui no clube do hambúrguer Para curtir hoje Desenha da saudade Bem lá A gente bem bacana A gente curte Vai viajar Seu olhar Tão diferente Não vê Que eu estou Afim Sua origem Do oriente Não vê Que eu estou Afim O seu jeito De falar Me diz Tanta ternura Eu queria Te abraçar E sentir Essa doçura Me sei Me sei Me sei Me sei Pra onde olham Teus olhos Eu não sei Saudade Eu fiz de tudo Para não Te perder Eu fiz de tudo Para não Me deixar Mas a vitória Foi de outro qualquer Teu ideal Foi me Abandonar Tão só Sem o teu carinho A lembrar Sozinho Todo nosso amor Amigo de um rapaz E quer acabar com os caras panando Pela noite escura Cheio de amargura Bora curtir Sua saudade Hoje Com o meu hambúrguer Viaje boa Minha dor Meu amigo Luciano Tá dançando com os hambúrguer Dentro Rapaz Meus dias Se chegaram Tá dançando aí Com a chapa Né, Luciano Para viajar Meu irmão Muita saudade Na tua cabeça Hoje Quisera fugir Desta amarga lembrança Quisera esquecer Que um dia Eu te amei Mas a vitória Foi de outro qualquer Meu ideal Foi me abandonar Tão só Sem o teu carinho A lembrar Ó gente Hoje Nossa primeira Resenha da saudade Clube do Hambúrguer Hoje recebendo DJ Watson Valeu Meu empresário Luciano Esse carinha Que sempre eu tô com ele A gente vai só Rapaz Só viajando Né, Luciano Domingo que vem Com certeza Tão mais É só espalhar Fala que todo domingo Tem resenha da saudade No Clube do Hambúrguer Saudade Bora, Luciano Muita saudade Na tua cabeça Rapaz Eu me encamei assim Que lhe dei tudo de mim Escravo fui do seu olhar Mesmo assim Ela me abandonou Somou do meu amor E a seus pés eu implorei Fica comigo Meu amor Pra mim O mundo se acabou Ela foi embora E jamais voltou Jovem experiente De Daniel Watson É saudade Eu me encamei assim Eu me encamei assim Lhe dei tudo de mim E escravo fui do seu olhar Trago flores Trago rosas Meu amor Está aqui Trago flores Trago rosas Meu amor Está aqui Hoje é a noite Do meu bem Rola o seu, meu patrão Manda aquela beijo Geladinha aí, rapaz Para curtir a saudade Hoje só viajei Não resisto Seus amores Nosso amor Não terá fim Jovem experiente DJ Warlison É saudade Hoje é a noite Hoje é a noite Do meu bem As estrelas vão sorrir Comigo assim Não resisto Não resisto Não resisto Não resisto Não resisto Quero te encontrar Numa noite de luar No bar do parque Para o velho Marudal Sentindo o mesmo cheiro De amor no ar Me enquadra no ar Me enquadra no do Do teu olhar A sobrevivência Marcando presença Na ausência desta tolidão Vou ter calada no meio da multidão Tento falar da minha louca paixão Que me deixa cheio de desvejos No lampejo deste coratão Vejo teu corpo novo em pleno verão Sonhos contidos dos pecados de Adão Guarde com muito carinho as flores que eu mandei Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei Apesar de você ter me feito o que fez Meu benzinho Vamos salvar nosso amor mais uma vez Salve o nosso amor Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. Menina, quando te vejo alguma coisa Acontece, meu mundo fica mais com você Por isso, quando estou distante Escrevo pra você dizendo assim A saudade é tão que eu não consigo te esquecer Se não voltar agora, de saudade vou morrer Por isso, quando estou distante Escrevo pra você dizendo assim Eu vou despreço, meu amor Eu vou despreço, meu amor Vou despreço, meu amor Pra te encontrar Eu vou despreço, meu amor Eu vou despreço, meu amor Vou despreço, meu amor Calma, Rebeca Calma, não te estressa Bom curtir saudade hoje, Clube Domburg, rapaz O Cian tá dançando com o ovo lá na cozinha, meu amor A saudade é tão que eu não consigo te esquecer Se não voltar agora, de saudade vou morrer Por isso, quando estou distante Escrevo pra você dizendo assim Eu vou despreço, meu amor Sou eu contigo, amor Sou contigo, amor Não consigo viver assim Tu és pra mim Doce inspiração Quando eu te vejo Um desejo explode em meu coração A solidão vai pra sempre, enfim Quero esse teu corpo a me aquecer Sempre imaginei te pertencer Saudade Eu te amo, te quero, te adoro Meu bem querer Eu e você Agora somos um Doce loucura Esse amor não tem cura Então, meu bem Te chamo Vem me fazer feliz Oh, 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 oh Eu não quero lembrar Olha, a Rebeca tá solicitando aí um bailarino, pelo amor de Deus Sem quem parar Olha, rapaz, o bairro do Novo Horizonte é diferente Meu grande amor Já vi lugar que dá muito macho aqui, dá mais mulher do que homem, né, meu irmão? Pouco demais Eu não quero lembrar Hoje muita saudade, rapaz Mas por fim compreendeu Todos querem você, mas amor de verdade só o meu Todos querem você, mas amor de verdade só o meu A vida tem coisas estranhas E a gente não sabe explicar Só depois de viver e se aprender Pouco vale alguém ensinar Meu amor Bem Eu quero você O mundo é nosso, vamos viver Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou E onde venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol Mas tem o sol com um amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça Uma palhoça No canto da serra Será nosso amigo Traz o que é seu e vem correndo E morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma baranda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Meia senhorita Vem morar comigo Olha Meus olhos tristes Não me deixe aqui, meu bem Sinto falta de você Sem você Não sou ninguém Pense Não me abandone Sou capaz de enlouquecer Eu não vivo sem você Pois eu sei que vou sofrer Jovem experiente Ninguém Pense Sem você Não existo Sou pobre Sonhador Sem carinho E sem amor Você Outra vez Te peço Vem morrer Lá que tudo E vem pra mim Pra viver Até o fim Saudade 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 Que a gente Que a gente se encontrou Que a gente se encontrou Não aconteceu Simplesmente o nosso amor Já estava escrito Lá no livro do saber Mesmo antes da gente Mesmo antes da gente nascer Você sem querer Por mim esperava E eu sem saber Por você procurava O destino sabe O que vai acontecer Você nasceu Você nasceu pra mim Eu pra você Nosso amor não é Um simples caso Ou um acaso A gente se ama Pra valer O nosso encontro Antes foi Pré-meditado Você nasceu Pra mim Eu pra você Você nasceu Pra mim Eu pra você Olha Eu preciso te encontrar De qualquer jeito Não dá mais pra suportar Esse desejo Eu preciso ter depressa O teu amor Olha Nas manhãs Quando eu acordo Por você Eu começo a procurar E não sei porquê Só nos sonhos Eu consigo te encontrar E os meus rumos São de solidão Onde está você? Noites tão frias E dias sem razão A sua ausência Me devora O coração E os meus rumos São de solidão Pode estar você Noites tão frias E dias sem razão A sua ausência Me devora O coração Olha Eu preciso te encontrar De qualquer jeito Não dá mais pra suportar Esse desejo Eu preciso ter depressa O teu amor Olha Nas manhãs Quando eu acordo Por você Eu começo a procurar E não sei porquê Só nos sonhos Eu consigo E encontrar Encontrar Que os meus rumos Vem me ensinar Vem me ensinar Vem me ensinar Como se amar Vem me faz feliz Em minha cama Diz pra mim Diz pra mim que eu Te deixo louca Te desejo Meu amor Quero você Num longo beijo Amor e loucura 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 Sinto-me presente Em sua mente Sombra Sombra Que se faz Além do dia Pois me tem Martentemente Um sentimento Acesso Meu amor Meu grande amor Que adianta a gente brigar Bem melhor é a gente viver Os momentos felizes Brigar pra quê? É melhor a gente se entender Nosso tempo de briga passou Vamos fazer amor Meu grande amor Chega perto de mim Vem pra cá Deixa eu te dar Um beijinho Na boca Deixa eu tocar O teu corpo tão lindo e sensual Meu grande amor Você vai ficar louca Louca de amor De ternura, carinho e paixão Nosso tempo de briga passou Vamos fazer amor Meu grande amor Que adianta a gente brigar Bem melhor é a gente viver Os momentos felizes Bom gente Hoje primeira resenha da saudade Clube Domburg É melhor a gente Fala pra geral Que todos os domingos Só viagem na tua cabeça no Luciano Pegando pesado Vamos fazer amor Primeira resenha da saudade Domingão tamo de volta Hoje muita coisa boa O chapeiro até veio pro salão já Jovem experiente DJ Warlesson É saudade Só viagem Luciano Só agir Eu vai me xa Eu passa, vai xa Eu vai me xa Eu passa, vai xa Eu vai me xa Eu passa, vai xa Oui, pichy, pichy Jovem Jovem Traz aquela beia gelagina aqui rapaz como amigo Só a sua gelagem, se não for quente é Foda vibração 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 Te peço, amor, pra não chorar Distante, bem distante de você Um dia eu vou ficar Às vezes quando está comigo Você briga sem motivos e não quer parar Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui Você me chama de bandido São coisas que não vou resistir Bandido Tô vendo logo mais Meu Deus amigo Jay Chaguar, meu irmão O Chaguar prepara tudo, meu irmão Logo mais você detuna Muita saudade hoje Resenha da saudade do Clube do Hamburguer Domingão tem mais Bola o seu, empresário Todos me condenam Por onde eu passo Que são de saudades As canções que eu faço Podem até dizer Que sem você não sei viver Mas vou brigar Se alguém falar mal de você Se de madrugada eu passo correndo Se de madrugada eu passo correndo Logo comentam que eu estou sofrendo Podem até dizer que sem você não sei viver Mas vou brigar Mas vou brigar se alguém falar mal de você Se agora eu estou sozinho E se você me esqueceu Ninguém tem nada com isso A vida é minha, quem sofre sou eu Vou-me embora daqui Mas aonde eu chegar Quem souber minha história Para os outros Hoje agora prepara tudo, meu irmão Vou colocar mais uma aqui Sei que o ensaideiro Jó Esperente Enfrento tudo Logo mais Chaguar detuna de montão Após essa você detuna Viaje de Deus Existem milhões de pessoas Sofrendo no mundo Chorando o amor de alguém Que morreu num segundo Com tais violências marcantes Por nossos fatais assaltantes Que vivem à solta Nas ruas normais militantes Crianças eu vejo perdidas Morrendo na terra Seus pais abandonam seus lares Ou morrem na guerra Não temos vontade ou escolha Vivemos debaixo de panos Não fazem valer hoje em dia Os direitos humanos Onde será que eles querem chegar Quando será que isso vai terminar Quando será que eles vão se entender Quantos ainda terão que morrer Eu não compreendo os motivos Pra tantas guerrilhas Soldados que matam ou morrem Deixando famílias Enquanto pregamos a paz A guerra se expande ainda mais A guerra se expande ainda mais E o dia de sermos felizes Não chega jamais Eu ouço falar das enchentes E dos terremotos Canhões que disparam Estão deixando feridos e mortos Milhares serão mutilados Inúmeros desabrigados E dia após dia acontece Um novo atentado Onde será que eles querem chegar Quando será que isso vai terminar Quando será que eles vão se entender Quantos ainda terão que morrer Eu quero sorrir Mas não posso A vida anda muito sem graça E o mundo parece que vai desabar Eu quero sorrir Eu quero sorrir